Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do Gustavo. Ele encaminhou uma pergunta para a nossa lista VIP no WhatsApp, dizendo bem assim Alex, você poderia dar alguns exemplos de conteúdos que poderemos criar nas mídias sociais para clientes de projetos, reformas, serviços de engenharia em geral que nós podemos oferecer? Bom Gustavo, muito boa a sua pergunta, como criar conteúdos para atrair clientes, para fechar os serviços realmente esse é um aspecto muito importante, se você atua ou pretende atuar com a prestação de serviços seja projetos, reformas, construções, laudos e perícias, é muito importante você utilizar as mídias sociais para criar conteúdos que vão atrair os potenciais clientes. Só que aqui observando como que funciona na prática, a gente consegue perceber que uma minoria dos profissionais fazem a criação de conteúdos da maneira correta. A maioria dos profissionais, eles até publicam conteúdos, publicam com uma certa frequência mas eles pecam na hora de escolher qual é o tipo de conteúdo que está sendo publicado nas suas mídias sociais. Muitos profissionais publicam conteúdos de engenharia, técnicas construtivas, aspectos construtivos coisas muito complexas que não vão atrair quem? Os potenciais clientes. Esses profissionais acabam atraindo outros engenheiros que têm interesse nesse assunto mas que provavelmente não vão contratar o seu serviço. A gente tem que ter sempre em mente que o conteúdo, ele vai definir a nossa audiência de acordo com o que a gente posta, de acordo com o que a gente publica a gente vai atrair um determinado tipo de público. Se a gente posta ali conteúdo de gatinho, aquele cachorro bonitinho, posta muitos memes provavelmente a gente vai ter um bom engajamento, muitas curtidas, comentários só que qual é a qualidade do público? Vão ter pessoas solicitando a contratação de serviço? Então é muito importante a gente alinhar a qualidade do conteúdo direcionado para o público certo principalmente direcionado para o seu público-alvo de acordo com o estudo da persona, ou seja, de acordo com o estudo do seu público-alvo você vai descobrir quais são os conteúdos que você deve publicar. Então Gustavo, para responder a sua pergunta, o conteúdo ideal que você deve publicar nas suas mídias sociais deve ser direcionado para o seu público-alvo. Então o primeiro passo é fazer um estudo do seu público-alvo. Pense na sua área de atuação, quais são as pessoas, o perfil dessas pessoas que podem contratar o seu serviço? Quais são os desejos, necessidades? Em qual bairro essas pessoas se encontram? Qual a faixa etária? Isso tudo será matéria-prima para você criar os seus conteúdos. Eu separo os conteúdos principalmente em quatro categorias. O primeiro conteúdo é de necessidade, conteúdo de resolver um problema, conteúdo que vai despertar o desejo do cliente e por fim, conteúdo referente aos sonhos dos clientes. Então essas são as quatro categorias que você pode criar conteúdos em cima do seu público-alvo e em cima dessas quatro categorias. Vamos pegar agora alguns exemplos para clarear. Digamos que você atue com projetos. Você pode criar conteúdos de acordo com o seu público-alvo com o seguinte título. Três dicas para você planejar o projeto ideal para a sua casa. Se você trabalha com reformas, você pode dar dicas referentes a reformas. Cinco dicas para você reformar a sua casa gastando pouco. Então você dá dicas e ainda mostra o benefício de como ele gasta pouco. E agora um conteúdo voltado para o medo, ou seja, para você resolver um problema. Cinco erros que as pessoas cometem na hora de reformar a sua casa e o quarto é bem provável que você comete. Então você vai mostrar para o cliente quais são os cinco principais erros que geralmente os clientes cometem e ainda insere aqui um gatilho da curiosidade, que o quarto é bem provável que ele cometa. Então todos esses ganchos, todos esses títulos, você vai criar um conteúdo direcionado para atender e ajudar o seu potencial cliente. Você vai botar ali um conteúdo e no final desse conteúdo, você deve fazer a venda sutil do seu serviço. Você vai falar que a sua empresa, ela atua na cidade tal, é importante que você coloque a cidade. É especialista em projetos, especialista em construções, em reformas e abaixo vai deixar o seu contato. Então a estrutura do conteúdo, um conteúdo de extremo valor que vai ajudar o seu potencial cliente, conteúdo direcionado para o seu potencial cliente e abaixo desse conteúdo, você vai inserir de maneira sutil a venda do seu serviço. Você pode ter certeza que com a consistência de criação de conteúdos e principalmente o conteúdo direcionado que vai ajudar o seu potencial cliente, você vai conseguir atrair muitos potenciais clientes e depois aplicando as estratégias certas de fechamento de propostas, conseguir fechar muitos contratos criando os conteúdos certos para a sua audiência. O importante é que você tenha sempre em mente que o conteúdo vai definir a sua audiência. De acordo com o que você publica, você vai atrair as pessoas certas para o seu negócio ou não. Se você publicar coisas que não têm a ver com a sua área de atuação, você irá atrair pessoas, mas que podem ser pessoas não interessadas no serviço que você oferece para o mercado. Gustavo, te agradeço por ter encaminhado para a gente a sua pergunta. Eu acredito que possa ser também a dúvida de muitas outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado minimamente a clarear o possível caminho a como você criar melhores conteúdos para a sua área de atuação. Esse formato que eu te passei aqui, foram feitos vários testes e é um formato que com certeza traz resultados para os profissionais que principalmente colocam em prática. Assim a gente finaliza esse vídeo. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botão de se inscrever. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu curtir. É muito importante que você deixe o seu curtir para o YouTube entender que esse conteúdo tem alguma relevância para você e sempre que a gente publicar novos conteúdos, você será notificado e não vai perder nada do que a gente está preparando aqui. Assim a gente finaliza esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.